Storming é uma composição audiovisual que foi pensada para ser apresentada dentro de um ambiente expositivo. Aqui dentro do Rumus, ela teve ainda a sorte de poder contar... Aqui dentro do Rumus, eu tive que, na verdade, fazer uma adaptação a essa proposta e propor uma ambientação diferente para cada situação. Então, por exemplo, aqui no Teatro do Itaú Cultural, ela vai ser apresentada para um teatro, ou seja, um palco italiano com uma projeção de fundo. Em Porto Alegre, ela vai ser, sim, apresentada, aí sim, como originalmente pensada, dentro de um ambiente expositivo, ou seja, uma videoinstalação, que quando a pessoa entra, num momento que não tem a performance, tem as imagens, depois eu me apresento dentro da instalação, faço a performance, essa performance gera resíduo, ou seja, gera outras imagens que ficam sendo projetadas, ou seja, a instalação fica funcionando enquanto eu não estou fazendo a performance. Depois eu volto, faço a performance de novo e assim vou mudando o trabalho e vou tendo uma reconfiguração do trabalho. E isso vai acontecer também na itinerância. Então, quando a gente for para Fortaleza, vai ser de outra maneira, quando for para Belém do Pará, de outra maneira. O trabalho, Storm, ele trata do embate do ser humano com o desconhecido. Então, eu parti de uma experiência que eu mesmo tive, eu estava na costa inglesa, numa cidade no sul da Inglaterra, e eu passei por uma tempestade e eu resolvi, obviamente, por ter medo da tempestade, por estar preso num lugar e a tempestade ocorrendo na cidade, resolvi enfrentar esse medo. E eu me propus a fazer expedições em busca da tempestade, para realmente enfrentar essa situação. Eu fiz cinco expedições, eu via a previsão do tempo, vai ter tempestade tal dia, eu saía naquela direção da costa e ficava lá gravando imagens. E eu dei a sorte, obviamente, em todos os sentidos, porque eu não peguei nenhuma tempestade, era no inverno, então, realmente, a situação era bem difícil. Mas, assim, eu não peguei nenhuma tempestade que eu tivesse que lidar ou tivesse algum tipo de problema. Mas, ao mesmo tempo, eu estava o tempo inteiro me deparando com esse limite. Vai ter tempestade, eu não vou. Chegava lá, ficava sozinho, no meio da costa, sem saber o que ia acontecer. E o trabalho se tornou isso, na verdade, essa tensão, essa situação. E como é que a gente lida com isso? Outra característica importante desse trabalho é que esse ponto da costa inglesa que eu estava, bem ali em cima daqueles barrancos enormes, são os cliffs que você fica vendo o horizonte, o trabalho, dali daquele ponto saíram os pelegrinos fugidos da Inglaterra em 1620 para a América. E ali, quando eu ficava olhando aquele horizonte, aquele completo desconhecido aberto, assim, à frente, eu fiquei completamente fascinado, assim, como é que pessoas podem se jogar ao desconhecido. Obviamente, ali em situações que eles estavam em limite também de vida, vida ou morte, né? Mas, mesmo assim, não tinha tecnologia, não tinha, mal tinha comida naqueles barcos, e as pessoas se lançavam completamente ao desconhecido, sem saber se iam chegar do outro lado. E o trabalho se tornou isso. E o projeto inicial é eu propor essa mesma situação aqui durante a performance para que a pessoa que seja, ou seja, o público que está diante dessas imagens que eu estou fazendo ao vivo, manipulando esse trecho dessas imagens ao vivo, possa se deparar diante do desconhecido também. Então, o grande desafio desse trabalho é conseguir articular todas essas peças que eu tenho de maneira que eu consiga construir uma narrativa ou uma dramaturgia, vamos dizer assim, que acho que é mais entendido nesse sentido, que é uma dramaturgia da sensação. No projeto inicial, eu já tinha delineado uma estrutura, uma estrutura de um herói, na verdade, né? Que, na verdade, é uma estrutura de uma iniciação xamânica, porque, assim, é um herói que vai para as profundezas e volta transformado. E isso está na história da humanidade inteira, assim, né? E me interessava muito trabalhar com arquétipos, para eu não ter que ficar explicando. Eu não tenho que ficar explicando que isso é um personagem. Essa pessoa é um personagem assim, contextualizado em tal situação. Ela é isso, ela vem daqui, o passado dela é essa e vai acontecer isso. Eu não tenho que perder esse tempo. Porque eu estou trabalhando, sim, com arquétipos. Então, quando eu trabalho com mar, com horizonte, marinho, eu estou trabalhando com um grande arquétipo. Quando eu falo do desconhecido, eu estou trabalhando com um grande arquétipo. Não preciso explicar nada, já entro direto no ponto. Então, eu criei as cenas. Aí, uma outra etapa muito importante foi a gravação dessas cenas. As cenas, todas elas partem de uma imagem, não partem de um roteiro, como se fosse um roteiro de cinema ou de vídeo, vamos dizer assim, que é um roteiro com cenas decupadas. Obviamente, eu decupo todas as cenas, mas eles não têm uma estruturação. É um roteiro muito mais baseado em sensações. Então, eu queria construir uma imagem de uma pessoa na cama, com outra pessoa cuidando dessa pessoa. Eu queria construir uma imagem de uma pessoa enterrada nas folhas, ao pé de uma grande árvore, e que ela, respirando, entrasse num estado alterado de consciência. Ou seja, são pontos de partida para que existisse uma improvisação em cena, durante a gravação, improvisação entre os atores, eu, que era um dos corpos, na verdade, funcionando bem como corpo, e eu estava trabalhando como outro ator, e também a pessoa que fez a direção de fotografia, o Azul Serra, também improvisando o tempo inteiro. Interessante essa questão da etapa e de ser modular, porque você cumpre uma etapa e realizou ela 100%, mas o trabalho não existe. Então, depois de gravar todo esse material, eu fui para a ilha de edição e comecei a mexer no material, mexer, mexer, cheguei a 1.500 trechos de vídeo, ainda sem áudio. E depois fui reduzindo, articulando, reduzindo, e agora cheguei em 300. Aí comecei a fazer o áudio, quem está fazendo o manual pessoa, a gente está trabalhando juntos dessa vez, e que para mim é uma grande novidade, porque até desde 2003 eu venho fazendo áudio nos meus próprios trabalhos, e agora, como realmente eu quero criar esse momento de suspensão temporal, eu sozinho não ia conseguir fazer, eu não ia conseguir articular os 300 pontos de vídeo, porque não é só articular o ponto de vídeo, é marcar a entrada e saída, botar efeito, mixar, o tempo inteiro você está tocando o instrumento mesmo, um instrumento que é um aplicativo. E fora isso, controlar 14 canais de áudio simultâneo, então você fica meio, você fica ali num... Então, assim, trabalhando em dois, a gente tem a possibilidade de poder criar esse momento de suspensão, que é, na verdade, o encontro com o desconhecido, que é o som que vai fazer isso, nesse trabalho. Então, daí, agora chegando a essa etapa, e daí, de novo, essa etapa está totalmente consolidada, está tudo feito e não tem nada, o trabalho não existe ainda. O trabalho vai ser apresentado no sábado, e se ele for bem conduzido, ele existe e vai ser super bom. Ao mesmo tempo, assim, houve um grande entendimento da minha parte, que, assim, é realmente um trabalho para ser apresentado muitas vezes. Eu tenho ainda dentro desse trabalho vários trabalhos, ainda tem um excesso de coisas nesse trabalho. Então, a primeira apresentação, essa que vai ser feita aqui, ela vai ser uma apresentação do momento do trabalho. Óbvio, o público que vai assistir não tem a menor ideia disso. Isso também não é importante, mas é importante para me dar sossego para eu poder apresentar dessa maneira, entendeu? Ou seja, apresentar inteiro, mesmo que eu sabendo que é um trabalho que vai andar muito ainda. O potencial para o audiovisual ao vivo é enorme. As tecnologias estão cada vez mais acessíveis na mão de todo mundo. Não importa se você grava em alta definição, se você grava com um celular, com uma câmera, não tem mais uma menor importância isso a tecnologia. E você tem cada vez mais tecnologia para manipular esse material todo. Então, assim, você tem experiências de todos os tipos. Você tem pessoas que fazem trabalhos, que, na verdade, é um trabalho experimental, ou seja, que trabalham o áudio e o vídeo da mesma maneira, ou seja, criando ruído no áudio para trazer isso para o vídeo e fazer uma composição. Você tem pessoas que fazem remix de trabalhos antigos. Você tem todas as possibilidades. E tem trabalhos completamente de cinemas. Você tem trabalhos narrativos, com propostas cinematográficas. E eu acredito nessa proposta de cinema ao vivo. Porque eu acredito que é possível você fazer, no meu caso, o meu interesse é fazer com que a imagem saia da tela e que a pessoa esteja completamente envolvida pela imagem. Então, é muito importante ter cuidado com a ambientação da imagem. É muito importante pensar como que eu vou estar colocado diante dessa imagem, como que o público vai estar colocado. Ou seja, não é só apresentar a imagem. Porque, assim, na verdade, essa potência existe. Mas ela, para ser realmente sentida e ampliada, amplificada, ela tem que estar tudo sob controle. É muito difícil fazer um audiovisual ao vivo. Parece que é a coisa mais simples do mundo. Isso que é interessante, porque dentro do audiovisual ao vivo, agrega artistas que vêm de diferentes lugares, com diferentes formações. Então, os VJs fazem audiovisual ao vivo. E a base mesmo, essa manipulação, vem deles mesmo. Cineastas fazem, fotógrafos, gente de tudo quanto é gente. E, obviamente, muito artista visual, muito artista plástico. E parece que é fácil. E o processo é isso que eu te falei. Não é só você fazer o projeto, você conseguir produzir todas as imagens. Depois tem um longo processo, que é de articulação e preparação desse material. De criação de uma partitura visual, de uma partitura musical, para poder apresentar o trabalho. E depois, muito, muito, muito ensaio, até que você apresente o trabalho. Então, assim, é um longo processo. E nesse longo processo, você vai desenvolvendo. Você vai desenvolvendo linguagem, você vai desenvolvendo técnicas. E quanto mais você faz, mais repertório você tem. Então, você vai, cada vez mais, alcançando a potência do audiovisual ao vivo. Junta todo esse seu repertório que vai aumentando técnico, com a tua parte criativa, que vai se desenvolvendo. E com as possibilidades técnicas de você propor uma ambientação de imagem que amplifique toda essa potência. Esse é o audiovisual ao vivo.